Hot Wheels PS, bora lá! Acelera! Acelera! Uhul! Bora! Uou! Mirei a câmera! Mirei quase que um... Fui na tela! Eita! Passou tudo! Eita da madre! Nossa senhora! Uou, bora! Uou! Tô duro, bora! Vai lá! Chegue! Peguei! Vai! Vai! Ganhou! Bebinho! Toma! Bebinho! Vai! 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 É ele tudo faz pra lá e também... Ei, oh! Foi um advado! Divino... Ué! Quase estão indo no lado ali! Vixe, Marinha! Entendeu? Vieira, Vieira! Nada, tem um rosto de batido. Muito legal! Eu ganho essa partida porque o vídeo fica legal. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Estou chegando, estou chegando. Bora para a segunda. Não quero esse carro não. Esse aqui... Opa! Stopzinho, hein? Bora! Acelera, acelera. 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 Apenas uma amazida. Tá me mentindo? Eles estão mexendo a safrinha. Passou a... Um rio de armado. 32, vai lá. Vai, cadê? Urbo! Vai, cadê? Vai, cadê? É, acolherá. Apenas uma amazô. Uuuu! Batei tudo bem, tudo bem. Não. Não, não. Uau! A piola, você viu o que? Eu vou ter ele pra apertar, vou ter o pico. Os vestuos colegas podem пока que ela apare. Isso cara! Fio, meio que matar, uma vez. Achei. Pra você? Ai meu Deus do céu. Você, o casal, outro para o navio. Aaaaa-! Abriu. Mamma que rapaz que você está aqui. Vamos lá agora. Parou naquela puxeta, na coxinha. Não apenas em luz. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o estilo, tá? Faz da boca, faz da boca. Nossa, cara, eu cortei caminho. Eu cortei a filoreta. Vamos lá que virar. Não queremos. Ah, quase já não vi. Tapiceira. Bom, ficaremos por aqui. Muito obrigado pela conquista da cosita e até a próxima partida de Rotten Wheels PS5. Adios, muchachos. Se gostou deixa o like e se inscreve no canal. Se não gostou deixa o like e se inscreve no canal. Se achou mais ou menos deixa o like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.